Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês algumas comprinhas que eu fiz agora pra primavera e verão, mas pro verão já, né? Então se você quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Então vamos lá começar? Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns produtinhos que eu comprei pros cabelos, tá? Eu gosto muito da linha de cabelo da Natura Ecos, da Natura, né? Já tem muitos anos que eu... Recentemente eu vi que eles lançaram uma linha nova que é de um componente que se chama Murumuru. Eu não conheço, eu não tinha lido resenhas antes, mas eu percebi que ele é uma linha pra reconstrução do fio. Então assim, eu acho que é uma linha super bacana que pode acrescentar alguma coisa nos cuidados com o meu cabelo. É lógico que eu vou testar, vou conhecer um pouquinho mais da linha. E é claro que eu vou fazer uma resenha completinha lá no blog pra vocês. Assim que eu já tiver uma opinião formada, só vocês ficarem ligadinhos que vai ter resenha lá no blog. O link tá aqui no box de informações, tá? Então eu comprei o shampoo, o condicionador e o creme pra pentear. Não tinha máscara, mas eu já fiz o pedido pra poder fazer o tratamento com a linha completa, né? O shampoo, ele vem 300ml, ele é um shampoo de reconstrução do fio com manteiga de Murumuru. É esse daqui, ó. Talvez vocês já conheçam. Eu achei o cheiro maravilhoso, gente. Ele é um shampoo, ó, ele é mais peroladinho. Então assim, ele limpa o cabelo, mas dá aquela limpada meio hidratante. Então assim, não faz aquela limpeza profunda como o shampoo transparente. Mas eu acho que é legal você intercalar os dois, porque se você ficar usando só o transparente, acaba ressecando muito o fio, né? O condicionador, ele é assim, ó. Ele também é um condicionador de reconstrução do fio. Ele também vem em uma embalagem de 300ml, tá? Ele já é bem concentradinho. Eu acho que ele deve render bastante, ó. Se eu não me engano, o shampoo e o condicionador é por volta de uns R$23 cada um, tá? E esse daqui é o creme pra pentear, que também é de reconstrução do fio. E ele é sem enxágue, que é esse daqui. Eu também gostei bastante do jeito que é embalagem, ó, que é de rosquear. E aí sai assim o produto, ó. Esse daqui é o creme de pentear. Ele tem uma consistência muito boa e ele é muito cheiroso, gente. Muito, muito cheiroso. Eu já tô louca pra testar essa linha e contar logo pra vocês o que eu achei. Eu tô ansiosa pra máscara chegar, porque eu acho que eu vou gostar muito, porque eu adoro os produtos da Natura. O próximo produtinho ainda em cabelos que eu vou mostrar pra vocês foi essa ampolinha, né? Esse produtinho aqui da Capsulin. Eu não conhecia a marca até então, mas eu fiquei curiosa. Eu achei lá no mercado mesmo, eu comprei supermercado. Custa super baratinho. Se eu não me engano é R$5, R$6. Eu acho que eu paguei R$5 e pouco. É um tônico cresce forte. Ele tem vitamina pró, B5, 5 minerais biotecnológicos. Vem 20ml, eu já utilizei uma vez. Então eu acho que pela quantidade que vem aqui, deve dar pra umas 3 a 4 aplicações pro meu tamanho de cabelo. Ele tem um cheirinho bem suave, bem refrescante. Ele dá uma refrescada no couro cabeludo. Depois que você lava o seu cabelo, depois que você já tá lá, já penteou, você aplica ele por toda raiva e massageia aí seu couro cabeludo, tá? Então é esse daqui, eu ainda tô testando, não posso afirmar pra vocês se ele funciona ou não. Mas em breve vai ter resenha contando o que eu achei pra vocês lá no blog, tá gente? Que é esse daqui, ó, da Capsulim. O próximo produtinho é esse pigmento da Vult. Já tem muito tempo que eu comprei esse produto, mas eu não tinha vindo mostrar pra vocês em vídeo ainda. Que é esse pigmento aqui. Ele é na cor 05. É o primeiro pigmento da Vult que eu comprei. Eu não fiz uma maquiagem com ele. Esses dias eu achei ele aqui nas minhas coisas e eu acabei ressuscitando ele, gente. Ele tem uma cor muito linda. Eu não me lembro quanto foi, como eu disse pra vocês, já tem bastante tempo, ó. Ele é uma cor muito, muito bonita, gente. Eu acho que das cores dos pigmentos, essa daqui é a mais bonita, que é a cor 05, tá? Agora o que eu tenho pra mostrar pra vocês são esses três batons, que são um dos três últimos que a Dylos lançou, desses batons líquidos. As cores que eu tenho é a boneca, que é esse rosa bem a minha cara, né, gente? Porque quem já acompanha o canal aqui há bastante tempo sabe o tanto que eu sou apaixonada por rosa. Que é esse rosa bem, bem pink. A próxima cor é a fúcsia, que é essa cor aqui. Inclusive é a que eu tô usando hoje no vídeo. Eu fiquei apaixonada por essa cor, gente. Sério, ela é muito linda, que é essa daqui. E a próxima cor é a pecado, que também é essa cor maravilhosa. Assim, eu gostei dos três. Se fosse pela cor, com certeza a minha cor favorita é a boneca. Mas em questão de pigmentação, gente, a fúcsia foi a campeã. Ele não mancha, ó. Ele foi fácil de aplicar, então com uma camada ele já deu aquela pigmentada boa. E na hora de aplicar a segunda camada ele não ficou manchado. Então é o que eu gostei bastante. A boneca ele dá um pouquinho mais de trabalho de aplicar. O pecado não tanto, mas assim, dos três, o mais bacana, a cor que ficou perfeita nos lábios, foi a fúcsia, tá, pessoal? Bom, agora de beleza acabou. Vou mostrar pra vocês alguns acessórios. Eu comprei uns anezinhos. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou colocar nos dedos pra vocês conseguirem ver. São anezinhos simplesinhos. Gente, foi bem baratinho. E assim, não é nada jóia, não é semi-jóia, não é nada disso. É bijuteria mesmo. São esses aqui, tá? Eu tô gostando bastante de peças assim em prata, em prata envelhecida. Eu acho que dá um charme, deixa o look super despojado, ó. Eu adorei, eu achei eles bem bonitos, ó. Esses daqui são separadinhos, tá? E como vocês podem ver, a maioria deles é de falange, então eu gosto bastante também, que dá um charme à mão, né, gente? A minha mão já é enorme, então dá um charme na mão. Pra quem quiser saber, esse esmalte maravilhoso nude aqui é o Panqueca Doce da Vult, tá, gente? E de acessórios, eu só tenho dois brinquinhos também, já tem bastante tempo que eu comprei, que são duas asinhas, ó. Essa asinha aqui menorzinha, que fica um charme também, gente, fica super delicadinho. E essa outra asa aqui, que é já um pouquinho mais chamativa, ó. Tá vendo? Eu tô, como vocês podem ver, eu tô na pegada do prato envelhecido, eu tô adorando. Eu sou a louca de acessórios, gente, eu acho que transforma o visual, se você coloca um colar, um brinco, um anel, eu acho que dá um charme a mais no visual. Você pode estar com um look bem basiquinho, você colocou um acessório, ele se transforma, né? Os acessórios que eu tenho pra mostrar pra vocês é essa bolsa, também já tem muito tempo que eu comprei, mas eu acabei não vindo mostrar pra vocês que é essa daqui, ó. Já tinha muito tempo que eu tava atrás de uma bolsa assim, e eu acabei encontrando. Ela foi super baratinha, ela é assim, ó, de camurça, tem esse trabalhadinho em linha dourada, tem essas franjas, ela tem essa alça aqui, ó. E é uma bolsa estilo saco, né, gente? Então você puxa a cordinha aqui e ela fecha. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês como que é por dentro, se eu conseguir, ó. O forro dela é todo de oncinho, e ela é um saco mesmo, né, gente? Você joga as coisas lá, as coisas acabam se perdendo. Mas eu gostei bastante, eu achei ela com material bem bacana, tá? E eu vou deixar mais informações pra vocês lá no blog, tá? De tudo que eu tô citando aqui. Agora eu vou passar pra roupa, tá, gente? Não tem muita coisa, esse vídeo, assim, eu tô falando rapidinho pra não ficar longo, mas não tem muita coisa. Eu vou mostrar primeiro essa peça aqui, que é essa blusa preta, ó. Ela é tipo uma... como se fosse um regatão, sabe? E ela é bem aberta aqui na lateral, pra vocês usarem com aqueles sutiãs ou croppeds de renda. Eu acho que fica maravilhoso. Atrás dela é toda lisa, toda simplesinha. E na frente ela tem esses detalhes em pedraria, gente. Que fica maravilhoso pra um look à noite, né? Olha só. A próxima peça que eu vou mostrar pra vocês é um shorts hot paint, tá? Que é esse shorts branco. Já tinha bastante tempo que eu tava atrás de um shorts branco. Se fosse cedura baixa, hot paint, tanto faz. Eu queria era um short branco. E eu acabei encontrando esse daqui. Ele é da Lady Hop, tá? Ele é basiquinho, assim. Com esses desfiadinhos aqui, desfiadinhos aqui. Eu gosto muito das peças da Lady Hop. Eu acho que elas vestem super bem e elas não são caras. Isso que é o mais bacana, né? O que eu tenho pra mostrar pra vocês é mais um hot paint, que é nessa cor aqui, ó. Que é um jeans bem destruído. É um jeans tradicional, né? Ele é basiquinho atrás, ó. Como eu disse, ele é hot paint, então ele é cintura alta. E ele também é da Lady Hop, gente. E pra finalizar as peças da Lady Hop, eu tenho esse... Não sei como é que chama, gente. Essa peça aqui, tem que ser uma blusinha basiquinha, né? Ela é em jeans. Então ela tem esses botões, esses dois bolsinhos na frente. E ela... Ah, na verdade, ela é um cropped, né, gente? Eu não sei o nome. É a pessoa louca aqui. E ela tem, assim, ó, as costas de fora. Tem essa parte aqui que tem esse elastiquinho, tá? E ela fica bem curtinha. Eu não uso barriga de fora, caso vocês estejam pensando aí. É pra usar com aquelas peças hot paint, com a cintura mais alta, que eu acho que fica um charme. Fica super bonito. E a última peça que eu tenho pra mostrar pra vocês é uma t-shirt mais regatão também, ó. Ela é nesse tecido bem podrinho. Tem essa frase que eu não sei o que tá escrito. E, ó, tá vendo? É bem fininho mesmo o tecido, bem fresquinho. E o detalhe dela tá nas costas. Ela também tem a lateral aqui bem aberta pra você usar com um cropped mais bonitinho, com um sutiã de renda. E as costas dela é assim, ó, vazadinha. E ela é bem compridinha, tá, gente? Então, assim, ela não fica curtinha no corpo. Então foram essas minhas comprinhas. Como vocês viram, não é muita coisa, mas tem bastante coisa legal. E eu quis vir compartilhar aqui com vocês. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um joinha, de favoritar, compartilhar com suas amigas. E se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever pra fazer parte aqui do canal da Sul, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo.